Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a sexta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2015. Considere a equação a sobre 1 menos x ao quadrado menos b sobre x menos 1 meio igual a 5, com a e b números inteiros positivos. Das afirmações, aí você tem aqui a primeira, se a igual a 1 e b igual a 2, então x igual a zero é uma solução da equação. Segunda afirmação, se x é a solução da equação, então x é diferente de 1 meio, x é diferente de menos 1 e x é diferente de 1. Terceira afirmação, x igual a 2 terços não pode ser solução da equação. É ou são verdadeiras ou verdadeiras, aí você tem os itens. Vamos partir para a resolução. A questão te fornece essa equação aqui, onde a e b são números inteiros positivos. Podem ser 1, 2, 3, 4, por aí vai. A primeira afirmação diz, se a igual a 1 e b igual a 2, então x igual a 0 é uma solução da equação. Em outras palavras, quando você tem o a igual a 1 e o b igual a 2, se você trocar o x por 0, a igualdade se verifica? Para julgar, a gente tem que fazer o teste. Trocar o a por 1, o b por 2, o x por 0 e ver se a igualdade se verifica. Felizmente, a igualdade se verifica, o item é verdadeiro. Por exemplo, aqui eu troquei o a, coloquei 1, o b coloquei 2 e no lugar do x eu coloquei 0. 1 menos 0 ao quadrado é o mesmo aqui embaixo. 0 menos 1 meio é menos 1 meio. Menos com menos é mais, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 dividido por 1 é 1 aqui. Então, aqui você fica com 1 mais 2 vezes 2, 4. 1 mais 4 realmente é igual a 5. Ou seja, a igualdade é verdadeira. Quando a gente tem o a igual a 1 e o b igual a 2, o x igual a 0 é um valor que verifica a igualdade. Então, primeiro item verdadeiro. O segundo item diz que se x é a solução da equação, então x é diferente de 1 meio, x é diferente de menos 1 e x é diferente de 1. Realmente, a gente não pode dividir por 0. Então, os denominadores têm que ser diferentes de 0. Por exemplo, esse primeiro denominador aqui, que é 1 menos x ao quadrado, tem que ser diferente de 0. Então, o x ao quadrado tem que ser diferente de 1, basta jogar ele para o outro lado. O x ao quadrado vai ser diferente de 1 se o x for diferente de 1, porque 1 ao quadrado é 1. E se o x for diferente também de menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1. Então, o x não pode ser 1 nem menos 1, sob pena de zerar aqui, caso ele seja. Então, não pode ser. O outro denominador, que é esse aqui, x menos 1 meio, também tem que ser diferente de 0. Ou seja, o x tem que ser diferente de 1 meio. Então, para que um valor de x seja a solução da equação, então esse valor tem que ser diferente de 1 meio, diferente de 1, diferente de menos 1. Realmente, esse item é verdadeiro. O terceiro item diz que x igual a 2 terços não pode ser solução da equação. Vejamos. Ele não fala nada sobre o a e sobre o b, então vamos deixar a e b aqui ainda. Então, vamos testar no lugar do x, colocar 2 terços. Então, aqui na x ao quadrado, bem aqui eu coloquei 2 terços ao quadrado. Aqui na x menos 1 meio, então 2 terços menos 1 meio, bem aqui. Ok. O 1 é a mesma coisa de 9 nonos. Eu coloquei assim 9 nonos, porque o 2 terços ao quadrado dá 4 nonos. O 2 terços é a mesma coisa de 4 sextos, basta eu multiplicar por 2 em cima e embaixo. E 1 meio é a mesma coisa de 3 sextos, basta eu multiplicar por 3 em cima e embaixo. Eu fiz assim para deixar o mesmo denominador. Aqui você tem 9 nonos menos 4 nonos, então 5 nonos aqui embaixo. 4 sextos menos 3 sextos, 1 sexto aqui embaixo. Repetindo a de cima e multiplicando pelo inverso da de baixo, então a gente vai ter 9a sobre 5. E aqui só 6b mesmo, porque ficaria dividido por 1, 6b. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, multipliquei todo mundo por 5. Então aqui em vez de 9a sobre 5, passa a ter só 9a. Aqui em vez de 6b, passa a ter 30b, porque 6 vezes 5 é 30. Aqui em vez de 5, passa a ter 25. Aí você repara que desse lado aqui o 9 e o 30 são múltiplos de 3, ou seja, você pode pôr 3 em evidência. Colocando, você percebe que você tem uma multiplicação aqui, 3 vezes esse valor, dando 25. Mas isso significaria que o 3 é um divisor do 25, um absurdo. Por quê? Porque o a e o b sendo inteiros, o resultado dessa expressão aqui, 3a menos 10b, é um número inteiro. Então você teria 3 vezes um número inteiro, dando 25. Isso é um absurdo. 3 não é divisor de 25. Então realmente, 2 terços não pode ser solução da equação. E o que ele afirma no terceiro item é uma verdade. Ou seja, os 3 itens são verdadeiros. O item correto é o item E. 1, 2 e 3 são afirmações verdadeiras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, utilize a descrição dos comentários para conversar comigo. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau! Pessoal, um abraço e até a próxima.